Esse é um dos pontos de testagem que a prefeitura ainda mantém em Goiânia no sistema drive-thru. E está vazio. Já chegaram a fazer aqui 500 testes de covid por dia. Hoje fazem em média 50 em cada tenda dessa. Tem mais três pela cidade. O senhor Edson, de 76 anos, veio fazer o teste na do Jardim América. Estou com o corpo ruim já tem uns 5, 6 dias já. Veio testar para tirar dúvida. É, tirar dúvida, né? O resultado sai depois de uma hora. A maioria dos testes hoje dá negativo. Mas a doença não desapareceu. Esse ano, 254 pessoas morreram de covid-19 em Goiás. A maioria, 197, eram idosos. A baixa procura pela vacina bivalente, que protege melhor contra as novas cepas, preocupa. A cobertura vacinal não chega a 12%. 11,54%. A principal função da vacina, tanto da vacina contra a covid, contra a vacina, contra a influenza, é reduzir formas graves e principalmente óbito. Talvez até não impeça a pessoa de se infectar, de ficar doente. Ela tem uma capacidade, sim, menor. Mas a principal função da vacina é reduzir caso grave e óbito. Com tantas doses paradas, corre-se o risco de haver desperdício de vacina. Nós temos grande parte dessas doses, né? Que vencerão o ano que vem, no ano que vem, 2024. Mas a gente teme, sim, que se não houver uma melhora nessa procura, e aí não é só a questão financeira, porque essas vacinas custaram dinheiro e dinheiro público, né? Dinheiro das pessoas. Mas é uma questão de proteção. Não é só o fato de jogar dinheiro fora e vacina fora. É o fato de nós termos muitas pessoas que estão desprotegidas com vacina disponível. Atrasada, mas a Patrícia veio. Ela tem medo de uma nova alta de casos. Eu quero ficar protegida e manter todas as pessoas que estão à minha volta protegidas, né? Então, vamos lá.